Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo com dois atletas bodybuilder, tá certo? Não quero errar, respondem gente, fala sim, sim, o microfone tá aí, que é, deixa pra não errar, Rodrigo Ritter e a Ieda Neves, dois atletas do fisiculturismo, é fisiculturismo, bodybuilder, qual que é? Todos os termos estão certos. Não, não, imagina eu errar aqui, os dois são fortes, me cagam na porrada aqui, eu tô ferrado, né, Duto, você me defende? Olha a magreza. Nem fodendo. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui, antes da gente continuar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador aqui e dos meus apoiadores, que agora eu tenho apoiadores, que eu também sou quase atleta, eu sou assim, um motivado agora, novo motivado, depois vocês vão me contar as histórias de vocês. Primeiro, que não é de suplementação, que é a Gebra e Dote, você tá precisando vender mais na tua empresa, no teu negócio, você precisa faturar mais, precisa ganhar dinheiro, sem promessa maluca, sem, ah, investe aqui, não, é simples, cara, você precisa aumentar o processo comercial da tua empresa, é isso, aumentar não, aperfeiçoar o processo comercial da tua empresa, não é a tecnicazinha de venda, também tem, é óbvio, mas você tem que criar um processo que realmente funcione a longo prazo, na tua empresa, por exemplo, tenho certeza que você cuida do marketing, da recepção, do cafezinho, você deixa tudo muito bem decorado, mas às vezes você peca no comercial. Então, eu vou te indicar aqui o meu patrocinador querido, que é a Gebra e Dote, que é o braço educacional do Gabriel Baidote, onde ele vai te ensinar com técnicas impressionantes pra você faturar muito e dar aquela enriquecida na tua vida, sem promessa de guru louco da internet, tá bom? Só pra você ter uma ideia, ele é o único licenciado do Brasil do Grand Cardone, não sabe quem é o Grand Cardone? Dá uma gulgada aí, você vai ver quem é o cara, o tamanho do conhecimento que ele tá trazendo gringo pra você aqui no Brasil. Não é caro, não é nada complicado, vale a pena conhecer o trabalho dele e por conta do Curitiba Podcast, ele tá dando 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo, não é com ninguém da equipe, é com ele mesmo, então se você quiser bater esse papo com ele, já sentiu que tá por vir, que ele pode te ensinar e te ajudar a agregar no teu negócio, bate esse papo com ele, é gratuito, é o QR Code na tela, o link tá na descrição, vai lá que você vai gostar, te garanto, só desse primeiro papo com ele vai ser teu melhor mês de venda, fechou? Também quero agradecer, aproveita que vocês estão aqui, que eu tô com meus apoiadores, né? Deixa eu falar dos meus apoiadores, primeiro que começou tudo isso foi o cara aqui do lado, vocês passaram ali na Monster Goal, os suplementos ali, é lógico, passou, ele foi o cara que me ajudou ali, começou comigo, pô, a gente começou a conversar e tudo mais, eu falava pra ele, cara, eu era um cachaceiro da pô, aí ele falou, cara, não, começa aqui, começa ali, e aí ele foi me apoiando, me dando desconto com os suplementos e tudo mais, e aí virou um negócio bem legal, ele me ajudou a trazer mais apoiadores aqui, que agora também Alimento Puro tá me ajudando, apoiando aí nesse processo de transformação de 40 dias. E aí ele já deixou aqui pra vocês, ó, um voucherzinho de 50 reais, pra vocês gastarem lá bastante, ó, vão ali conhecer depois do nosso papo, que aqui do lado é vizinho, dá oi pra ele, gente boníssima, o Fábio, vocês vão curtir. É, é isso, e o Jato, né, vocês conhecem, né, muito bem, né, o Jato e a Karen também são os meus maiores apoiadores, que a Karen me bota em dia e o Jato me mata. Vocês viram a história ontem? Meu Deus, ele é muito desgraça, né, ele é muito desgraça, ele, tum, aí ele vai baixando e vai conversando contigo, você não vê que ele vai te lascando, tá, que, o que tá acontecendo? Cara, pesado. Gente, obrigado, já dei o recado, recado dado, tá bom, tá bom, paguei? Todo mundo gostou? Vendi? Então fechou. Vamos lá, atletas, quanto tempo você começou? Eu comecei na musculação tem 20 anos. 20 anos. Comecei a treinar com 18 anos, porque eu era uma pessoa extremamente magricela, palito mesmo, pesava 40 quilos com 17, 18 anos, e eu comecei a treinar por causa disso, porque era a época que começou aquele negócio do pânico, tiazinha, feiticeira, eu pensei, eu quero ficar desse jeito. A feiticeira foi a primeira bombadaça que apareceu, né, aquela mulher que você falava, nossa, a mulher não é padrão, né, não é padrão brasileira, assim, né, que antigamente o padrão brasileiro era tiazinha. Aí vem a feiticeira trabalhada, né, nos colchões, no bundão, né, naquela, o abdômen... Foi a pioneira das paniquetes, né, eu acho. É, ela foi, ela que estartou a mulherada mais forte, né. E daí começou, eu pensei, eu quero ficar desse tamanho, eu não quero ser uma formiga, eu quero ser grande. E aí eu comecei a treinar, claro que eu nunca fiquei, né, daquele tamanho, treinando do jeito que eu treinava, comendo comida normal, sem dieta, mas naquela época, a gente não tinha essa abertura que tem hoje, e conhecimento mesmo em relação à dieta, em relação a treino, as academias eram uma coisa muito mais precária do que é hoje. E tinha pouquíssimas, inclusive. Exatamente. E não tinha tanta tecnologia, e o que você falou, eu lembro o que eu falei, né, quando eu fui moleque, fui meio marombeiro, e tomei o suco e tudo mais, só que eu lembro isso aí, não tinha loja de suplementos, tinha coisa assim, tipo, é o que eu me lembro, posso estar enganado, mas eram aquelas lojas de produtos naturais que tinha lá albumina, que era nojento, eu quase vomitei quando eu tomei. Maltodextrina. Horrível. Então não tinha muita tecnologia envolvida, nem muito conhecimento, então era aquela coisa meio que... Era uma coisa muito precária. Precária. O bodybuilder era profissional fora, nos Estados Unidos, Europa, enfim, aqui o que a gente tinha, tipo, era muito precário mesmo. Tinha lojas de suplementos, assim, que eram pouquíssimas mesmo. Então, e essa parte da dieta também não era assim, era todo mundo comendo arroz, feijão, batata, macarrão. Era isso que você fazia na época. Achando que ia ficar grande, e nessa época o suco vendia na farmácia. Vendia, você só chegava lá, eu quero lá... Aplicava na farmácia. Tem deca, tem deca, o cara tem, você quer que aplique? Era nesse esquema. Era o instru, então era tudo verdadeiro. Por isso que a gente conseguia, tipo, ainda um avançozinho por causa disso. Acho que até por causa disso que eu consegui sair lá da faixa dos 40 quilos, até conseguir pesar 50, 52... Você precisava 40 quilos? Aham. Não, você era magra pra caralho. A minha genética é péssima, porque a minha genética é de ectomorfo, que é os palitos. Então, é pra mim, tanto que até hoje, pra mim, ganhar massa muscular é muito difícil, eu tenho que treinar muito pesado, tenho que comer muito. Nossa, eu namorei uma mulher de 50 quilos, ela já era muito magra, bicho. Eu pegava a linha. Era bom, né? Porque ela levinha, mas eu falava, cara, bem magra, você tinha 50 quilos, 40? Caramba! E daí, tudo que eu tinha ganhado, teve uma época que eu perdi, que foi quando eu fiz escola de soldado, que eu terminei a escola de soldado, que a gente fazia muita corrida, terminei a escola com 45 quilos, de novo. Não, porque é assim, né? Você também era magrinho, né? Nossa, muito, eu tô até tentando encontrar uma raridade. É, que você me mostrou lá, eu conheci o Rodrigo lá na clínica da Karen, né? E aí, eu falei, ele tava até sem camisa, eu já me senti mal, já falei, ah, cacete, porra, porque não me motiva, caralho. Você fala, ah, não, eu vou demorar pra caralho. Eu falei, quanto tempo? Ele, 12 anos. Eu falei, iiii, eu tô querendo em 40 dias ficar assim, não vai rolar. É, eu tô com 32, na verdade, eu comecei a treinar mesmo por volta dos 15, 16 anos. Aí, ele treinei um ano e meio, dois, e dei aquela parada. Mas, desde o dia 1º de fevereiro de 2011, nós estamos na pegada aí até hoje. Graças a Deus, aí. Foi um foco, assim, muito grande. Eu vim pra cá, na verdade, eu só parei na época, porque condição financeira mesmo, né? Mas, daí, a partir dessa data, eu se pergunto, como é que você lembra? Porque era um dia após o meu aniversário. E eu lembro, lembro como se fosse hoje, porque o dono da academia lá, onde eu comecei a treinar em Colombo, ele é amigo meu, foi me assistir quando eu estreiei ano passado. Então, a gente tinha uma relação bem bacana, assim, o pessoal lá, sabe? Era show. Era no estilo mais old school mesmo. Ali, todo mundo brincava com todo mundo. Não tinha o bullying. É, ali era... Ele chegava, chamava, brincava com a gente. Era rato, era frango, era... Era, tipo, desse patamar, assim. É, esse clima de brincadeira, mas todo mundo sempre auxiliava um ao outro, sabe? A gente não tinha... Você via um moleque fazendo errado, a gente via que podia se machucar. Não chegava, tinha essa liberdade de ir lá e, tipo, dar um toque que era algo legal, assim, na época, sabe? Porque as informações eram muito poucas. Então, o que a gente tinha de informação... Eu lembro que... O Valdemar Guimarães. O Valdemar Guimarães, pra mim, é o maior, assim... Quem é esse? Conhece? Ele é a lenda. Ele é o cara que todo mundo... Às vezes, muitas pessoas chamam ele de arrogante e tal, mas se ele for, ele pode, porque ele é o cara que trouxe todos os estudos voltados à musculação pro país. Ah, que legal. Então, ele é pioneiro no... Eu me lembro como se fosse hoje, internet de escada. Assim, olha lá. Clicava, abria um link dele lá no blog. E aquela vez ficava girando, girando, girando. E você saia, voltava, daqui a pouco abria aquele link. Então, o conteúdo que eu tinha de referência era sempre o conteúdo dele. Certo. Os primeiros vídeos do YouTube, eu lembro que era um atleta pamplona. Eu pesquisei dele, vi ele fazendo aquele exercício técnico de intensidade total. Os atletas deles não mexiam o pescoço. Ele trabalha muito com... Isolando bem a musculatura, né? Eu achei bacana aquilo. E comecei a aplicar nos meus treinamentos. E aquilo ali foi a base de eu conseguir evoluir. Teve muita gente que me ajudou. Muita gente mesmo que me ajudou. Sou grato a todo mundo também. Molecado das antigas lá. Eu era aquele cara que marcava o treino. Não, vamos lá. Quanto tempo? Os caras deixavam eu esperando 20 minutos, 30. Mas eu tava lá. Eu esperava porque eu sabia que aquele treino ia render. Então, consegui evoluir bastante nos primeiros anos. Isso depois de 2011, igual eu falei pra você. Evolui muito, tomei o suco também, igual você comentou. Não, 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 não. Você já tomou, né? Você tomou pra puxar coisa. Mas é meio que... Vocês estão falando do ectomorfo, né? Isso. É aquele negócio, você engorda 5 quilos, pega uma gripe e perde 10. Exatamente. É meio... Você era bem magro também. Eu pesava com 18 anos. Eu pesava 60 quilos, 1,80m. Nossa. Era muito magro, muito magro, magro. E não tem... Mas você sabe o que eu acho legal? Que esse muito magro pra comer que nem um boi e não engorda nada. Não engorda nada. É, porque não é que a gente não come. É que o nosso metabolismo é muito acelerado e consome muito. É. E eu, desde criança, sempre pratiquei muito esporte. Jogava futsal no colégio, participava de competição, jogava vôlei, basquete. Tudo que tinha, eu fazia. Nas educações físicas, nos campeonatos que tinha. Então, o metabolismo, desde criança, já foi nesse ritmo. Depois, nunca mais parou de acelerar. Aí... Mas assim, eu também era muito atleta. Mas eu não tinha esse... Se me descuidasse, eu engordava. A não ser o seguinte. Quando eu tomei o suco a primeira vez, que eu era moleque, eu tomei com um pouco de informação, porque eu tinha um amigo que estava se formando na educação física, ele manjava bem do suco. Então, eu fui com muito cuidado, tomei lá. Fiquei grandão, tudo certo. Depois, o que aconteceu? Eu parei brutalmente de treinar, porque eu nem treinava tanto. Aí, eu parei e fui trabalhar em mesa, sentado. Primeiro emprego. Sabe que você ficava na mesa o tempo? Comendo, comendo. Com o metabolismo lá na lua. Aí, eu comendo, comendo, comendo. Daqui a pouco, o que eu percebi? Que eu estava uma bolinha, né? Eu estava gordão, né? Aí, eu falei, vixi... Aí, eu tomei um pé na bunda da namorada, né? Me chifrou, eu fiquei mó mal. Aí, eu falei, ah, que merda. Aí, eu... Boa grafite de novo. Não, eu falei, meu... Cheguei nesse meu amigo e falei, cara, não posso ficar assim, cara. Eu estou mal, não posso ficar... Aí, ele falou assim, não, é o seguinte. Toma T4, simula uma hipertireoidismo. E tu vai... Tomei certinho. Cara, eu sequei, eu definhei. Só que eu fui para 60 quilos. Eu fiquei muito mal. E eu não... Aí, eu acho que eu virei o heptomo. Que eu comia muito, muito, muito. Isso era ótimo. Mas eu não gordava nada. E aí, qualquer coisinha, eu perdia muito de peso. Aí, eu tive que tomar GH, aquele subliminal, para meio que voltar ao normal, cara. Mas foi meio tenso. Então, pouco eu entendo. Mas não foi do esporte. Assim, eu fui muito atleta. Depois, a vida... Estourei o joelho. E aí, eu fui para outro caminho. Da festa, bebida, cigarro e tudo. Só não usei droga. Quer dizer, eu usei. Mas nunca fui usuário de drogas. É policial. Olha o que eu estou falando. Não uso droga, não. Viu? Uso droga. Não posso falar pela galera daqui. Se quiser fazer uma revista, fica à vontade. Melhor não. Melhor não, né? Deixa abaixo. Deixa abaixo. Deixa abaixo. E aí, eu esqueci de falar no começo. Você foi campeã paranaense de fisiculturismo na categoria... A categoria... Wellness. O que é essa categoria? Ela é uma categoria que está entre as biquíni, que são as meninas mais slim. Aham. E as meninas da figure, que são as maiores. Aquelas que são... As bodybuilder mesmo. Aham. Então, a Wellness é uma categoria nova, né? Em comparação às outras, que ela se adequou mais ao perfil da mulher brasileira. Ah, entendi. Entendi. É que ele fica forte demais, né? Acho que para o campeonato é legal, mas eu acho que fica forte demais, né? Até homem, eu acho que quando... Você está legal, por exemplo. Agora, quando fica muito... Eu já acho estranho. Então, é porque se subdivide em várias categorias, né? Aham. A categoria do Rodrigo, ainda que não é dos... É a Men's Physique, que não é tão grande. Aham. Vai muito para frente ali, Open 212. Tem muitas categorias da galera que é maior. Classique, enfim. São muitas categorias para frente que os caras são gigantes. Entendi. E o objetivo de vocês é isso? É chegar nesse tamanho? Tipo, lá? É tipo como se fosse a Champions League? Ou não? É isso aí? Não, é lá mesmo que eu quero chegar. Você quer chegar, ficar monstrão mesmo? Não, não. Dentro da minha categoria. Você já dá medo, brother. Você já dá medo. Você também já dá medo. Não dá armada ainda, meu irmão. Já dá medo pra caralho, entendeu? Não precisa. Mas não, não pretendo mudar de categoria. Pretendo permanecer nessa categoria, mas ir aperfeiçoando o físico, né? Uhum. Pro campeonato. Tá, mas é que tá. Você acabou de falar uma coisa que era muito a minha pergunta para vocês aqui. Vocês já estão top. Para mim, vocês estão top. Top. E para muita gente, vocês já são top. Agora, vocês não chegam a uma hora e falam, pô, já tô foda. Ou não? Nunca é satisfatório. Para mim, já é de personalidade, né? Porque eu sou taurina. Uhum. E como eu acredito muito em astrologia e que influencia na personalidade, sempre fui uma pessoa que se cobrou muito e muito exigente comigo mesma. Uhum. Então, todo dia eu olho no espelho e falo, não tá bom, tá uma droga. Sério? Não, não é possível. E você? Na verdade, o meu padrão de comparação é com os melhores, na verdade. Eu me comparo sempre com quem tá no topo. Então, eu quero chegar o mais próximo possível deles. Eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que tem alguma coisa que tá bem longe, o outro que tá mais próximo. Então, a gente direciona o treino para aquele ponto específico. Mas, se você perguntar, não, você tá satisfeito? Não que eu não esteja satisfeito. Estou satisfeito pela evolução que eu tive do campeonato passado. Eu sempre tive em mente que no próximo campeonato eu tenho que subir melhor do que eu não subi no anterior. Porque se eu subir no próximo campeonato pior do que eu subi no anterior, daí eu não tô fazendo o quê nesse tema? Pelo campeonato eu super entendo. Eu digo com você mesmo. Você fala, não, beleza. Não, fez isso que tá bom? É isso que você quer saber. É isso que você fala. Você se olha no espelho e fala, pô, tô foda. Não. Não, sim. Ah, tá. Quando eu vou subir no palco, sim. Não, você tá... Porque daí a... Não, tu achou numa bosta e vai falar, nossa, meu irmão, para, vou voltar pro depressivo, já fiquei mal de novo. Não, porque quando você vai subir no palco, tipo, na semana de finalização, você tem que se sentir assim. Isso foi até uma conversa que eu tive com o Jato, nessa questão assim. Cara, se for pra você se olhar no espelho, quando você estiver na fase final, e você não se sentir o cara, não se olhe. Melhor não se olhar. Porque daí você atrai, entendeu? Você atrai essa energia pra baixo. Então você tem que se olhar quando você vai no seu empalco e pensar que você é o cara. Independente dos teus adversários estarem melhores que você ou não. Isso perante os árbitros, né? Você sempre tem que falar, fiz o meu máximo, fiz o meu melhor, evoluí, tô bem pra caramba e vou acabar com tudo. Mais ou menos essa é a ideia, assim, entendeu? Entendi. E quando você falou que olha no espelho e fala, não tá bom, é pro treino ou pessoal? É pro todo dia, assim, de não se contentar. Então, todo dia eu me olho e falo, cara, não tá bom, precisa ter mais volume, mais densidade. E todo dia eu me olho no espelho, né? Lógico. Então, tipo assim, pra mim nunca tá bom. Porque eu não posso me contentar. Gente, sendo atleta, você sabe que você tem que evoluir dia após dia. E o padrão, por isso que eu falei que antes era muito precário o fisiculturismo, hoje tá muito avançado, o nível tá muito alto. Então, é justamente isso. A gente se compara com a gente mesmo, mas tem os parâmetros da categoria. As meninas são grandes, volumosas, densas. Então, é nesse padrão que a gente treina e busca isso. Se comparado, que isso a gente faz muito também, ao que eu fui ontem, ao que eu fui mês passado, ao que eu fui um ano atrás, sempre pego as fotos de mesmo ângulo pra fazer os comparativos, a evolução é gigantesca. É imensa. Então, você fica satisfeito com a evolução. Mas você não se contenta com aquilo que você tá. Você sempre faz essa reprogramação mental de pensar. Amanhã eu tenho que estar melhor. Semana que vem eu tenho que estar melhor. Eu tenho que fazer mais. E daqui um mês, aham. Você me dá uma depressão. Eu entendi o que ela quis dizer. Isso é o que te dá o gás. A questão que eu comentei. É um bate-papo, gente. É um talk show. Vamos jogar, vamos falar todo mundo no mesmo tempo, que a gente funciona. Dela se comparar ali, na questão das fotos anteriores, é mais algo motivacional. É algo que te fala, você tá no caminho. Isso, mas é o que eu tô fazendo. Você tá no caminho, mas não tá bom, mas você tá no caminho. Então, é importante essa comparação. Não é algo depreciativo de você olhar e pensar. Sabe? Não. É um negócio de você não se contentar. Porque quando você se contenta, você corre o risco de entrar na zona de conforto. Concordo contigo. Aí acabou com tudo. Sim, mas por exemplo, se eu ficar aqui, eu vi esse cara sem camisa. Eu falava, meu, eu quero ficar com esse cara. Eu sei o tempo que ele levou. E aí eu vou falar, mano, eu vou desmotivar. Entendeu? Pode ser até... Deveria ser ao contrário, porque daí você deveria se motivar e pensar. Eu vou fazer isso mais rápido. Tudo bem, eu concordo contigo. Mas qual que é a minha comparação comigo mesmo? Exatamente. Dentro da minha evolução? Exato. Porque eu não quero ir pra torneio. Dânia, meu, se você ver eu há um mês e meio atrás, eu tô muito diferente já. Sim. Eu tô... Eu comecei a treinar lá no Jato ontem, gente, ontem. Mas esse é o foco. Eu comecei a treinar sozinho lá no clube e tudo mais. Pegar meus ferrinhos lá, podendo a academia do clube. E eu fui... Vem no vídeo do Cariani, com os podcast. Eu fui misturando tudo. Fui comprando... É porque esse choque... Esse choque é muito rápido. Eu sempre falo... É... Tô terminando a faculdade de nutrição, já tendo algumas meninas, e eu sempre falo. Aproveita esse momento. O primeiro e o segundo mês ali, que você sai do sedentarismo, pra você começar a atividade física e a dieta, o teu corpo tem um choque tão grande que ele responde muito. Mas depois dá uma segurada, né? Depois dá estabilizada. Por isso que tem estratégias, táticas, pra mudar de alimentação, de treino. Mas esses primeiros momentos ali, é muito importante. Você consegue muito resultado. E é o que te motiva pra daí você conseguir ir mais pra frente. Avançar, e avançar, e avançar. Meu motivador é esse. Quando eu tiro a camisa, eu me olho no espelho e falo assim... Pô, tô bem mais legal que ontem. Tô bem mais legal que ontem. Tô bem mais legal que semana passada. Tô bem mais legal que um mês e meio atrás. Você entendeu? Eu não tento ir. Porque aí você começa a consumir essa merda no TikTok. Não, e sempre vai ter um cara mais... Aí só vê os caras sem cabelo. Não, sempre vai ter um cara... É... Sempre vai ter um cara, entre aspas, melhor, com mais shape que você. É isso. Entendeu? Essa comparação eu também não acho válido. Mas o que você falou... Sabe como que eu fazia no início? É. Eu pegava por semana. Essa semana eu fazia... Fiz 100%? Fiz. Chegou ali na sexta-feira, domingo à noite, jogava minha refeição livre. Era a melhor refeição que tinha. Então segunda-feira eu pegava e tirava mais uma foto e comparava. Na outra segunda eu ia comparando. Fiz, tô no caminho. Tô certo, tô certo. Porque às vezes de um dia pro outro é difícil. É difícil de dar muita diferença assim, sabe? Agora uma semana você fazendo o que foi proposto. O que você se propôs a fazer. Esculhado, cacarinho lá, tudo. Você vai ver que em uma semana teu físico vai mudando. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. E daí, pô, lógico, ele começa a dar uma estagnada. É normal. Mas ele, tipo assim, o conhecimento que ele tem voltado à estratégia dentro do Bodybuilding, cara, o conhecimento deles é muito grande. Sim. Muito grande. Então, tipo, você tá na mão do negócio. Não, tô bem. Mas é isso... Você tá bem assessorado. É isso que eu... Pô, eu acho que esse processo todo, até você estando aqui, é muito disso. Eu quero... Porque eu tava fazendo isso muito quieto. Porque eu vim... Falei um pouquinho de um bastidor. Eu vim de uma depressão. Pô, tava batendo na porta do... Comecei a bater na porta de um alcoolismo, entendeu? Porque aí que eu fui me tratar, né? Falei, opa, peraí, né? Dopamina pra cacete. No dia seguinte de manhã, zero, né? E aí eu comecei a entrar na roda de rato. E eu tava fazendo... Eu tava passando por isso tudo em silêncio. Tocava o podcast aqui, mas eu passando tudo em silêncio. Aí veio o cara e já toquei. E aí eu falei, cara, aí o Flow fazendo aquilo com o Sérgio Sacani, com o Igor. Eu falei, cara, que legal, né? Estou inspirando tanta gente. Cara, eu não tenho o tamanho do Flow, nem do Igor. Mas eu falei, cara, se eu ajudar a inspirar alguém, valeu a pena eu me expor. Expor a minha situação. Eu tava muito quieto. E aí eu comecei a colocar isso, sabe? Mas eu quero mostrar uma transformação não só física. É tal. De ser mental, de ser de todo. Como ser humano. Cara, é... É mostrar pra galera, mas o que que acontece, que eu saquei muito rápido. E por que que eu fiz o projeto 40 dias? Pra 40 dias, eu sei que eu não vou ficar, você, nunca, na vida. Nem com todo o suco do mundo. Mas, nem quero. A ideia é que tenha alguma transformação física, que anime outras pessoas que passaram pelo que eu tô passando e fala, cara, é possível ser rápido. É possível uma transformação, alguma coisa rápida, ter algo visualmente rápido, né? Por isso que eu tô me esforçando. Porém, tem que ter acompanhamento, tem que ter um treinador, tem que ter um nutricionista, tem que ter a suplementação certa, tem que ter as vitaminas certas, tem que ter a dieta certa. É isso que eu quero mostrar, que no final, não é só a força de vontade. Se você tá bem amparado com os especialistas certos, deveria gastar 300 pau em uísque, coisa que eu ia fazer, vai, porra, comprar suplemento, vai pagar o nutricionista, vai, troca esses gastos. Sim. Que eu, tecnicamente, eu tinha. Eu gastava. Eu era muito poêmio, e eu gastava muito com esse estilo de vida boêmia, sabe? Por exemplo, não dá pra cerveja, aí é uísque, não é uísque vagabundo, aí já vai grana, entendeu? Uma dose de uísque num bar barato é 60 reais. Misericórdia. Eu já escutei várias vezes. Desculpa, desculpa, mas como que você começou a cair na questão da depressão, assim? Cara, eu já tava, eu já tava, eu já tava com depressão há muito tempo, eu não tinha percebido. Só um detalhe, as duas coisas que você falou, eu convivi com isso a minha vida toda. É? Deixa eu me contar. É, alguém, é. Mas por isso que eu te perguntei, sabe? Porque... Eu já tava, mas eu não percebi, sabe quando a pressão da vida te joga, você fala, tá, não tô zerado, mas... Eu já devia estar num estado leve, aí eu tive uma separação que me abalou, que deu uma gota d'água pra eu... Que foi o gatilho pra você... Que foi o gatilho pra eu me perder. Aí a separação deu uma... Foi muito repentina, eu fiquei meio baleado, tentei segurar a onda, quando eu vi, cara, eu tava entrando em crise de pânico, porque foi que a gente já vai contar essa história aqui pra galera saber. Crise de pânico, e aí pra acalmar o pânico, comecei a matar a minha garrava de vodka todo dia. Pra dormir. Pra você ir a dormir. Aí começou a afetar trabalho, começou a afetar podcast, começou a afetar tudo. E aí isso eu fui uma semana, eu fui pouco. Eu fui uma semana, uma semana e meia nisso. Aí um dia eu acordei, sei lá, da manhã de ressaca, assim, com aquela... Aí eu falei, meu, ou eu peço ajuda, ou eu vou buscar ajuda, ou eu tô muito ferrado. Aí marquei a psiquiatra no mesmo dia. Pô, que choca. Aí eu falei, não, cheguei no psiquiatra assim, ó. Mas que bom que você conseguiu ter esse discernimento, assim, de discernimento, né? Sim, tive discernimento. Aí eu tomei, comecei a medicar, ainda bebia, mas eu diminuía, assim, porque ainda tava, demora fazer efeito antidepressivo, né? 15, 20 dias, às vezes um mês. Mas eu tava tomando direitinho. O médico falou assim pra mim, vai tomar um ano. Eu falei, eu não vou. Não vou, não. Na hora que eu perceber que eu voltei pros trilhos, eu largo isso aqui, mas tem rebote. Eu falei, descobre depois que eu paro. E aí, foi o que eu fiz, cara. Na hora que eu percebi que eu tava nos trilhos, eu saquei e falei, cara, beleza, tô bem. Acabou o remédio. Eu falei, tô me sentindo bem. Fiquei com uma vontade de me cuidar. Aí fui treinar sozinho, fui fazer uma caminhada. Gostei, fiquei bem. Sabe o que foi devagarzinho? Por que que eu pensei? Falei, se eu... Agora fiquei bem. Só que o que vai acontecer? Se continuou meu estilo de vida na boemia? Indo pra bar, pra rolezinho. A conta não fecha, irmão. Rapidinho, eu tô na merda de novo. Daqui a pouco eu tô precisando de antidepressivo. Aí eu volto, tudo... Eu ando 10 casas pra trás. Eu andei 3 e voltei 10. Eu andei 3 e voltei 10. Eu falei, não, eu não vou fazer isso com a minha vida. Aí eu falei, não, eu vou começar a treinar. Vou largar esse estilo de vida. Mudei completamente. Aí eu comecei a correr atrás disso. Então, assim, você não precisa... Eu quero ser a prova de que você não precisa ficar no antidepressivo por muito tempo. Você consegue, se você entender... Beleza, o antidepressivo é importante pra te botar no trilho. Botou no trilho, cara. Ou você continua antidepressivo e continua morno por muito tempo. Ou você dá... Não sou médico, tá? Tô falando na minha opinião. Exato. Você, se é forte, busca coisas que vão te trazer benefício de evolução, né? Sabe, esse exemplo... Vocês têm que falar, não eu. Esse exemplo que você deu ali, eu uso muito também com as pessoas. Ah, o pré-diabético. O que é o pré-diabético? O pré-diabético, na minha visão, como você mesmo disse, é o cara que tá começando ali com as medicações, né? Tá começando, a medicação tá leve e tal. Mas você é sedentário, você não faz uma dieta equilibrada, você não faz um exercício físico. Então, o que acontece? Mas ainda dá tempo? Sim. Se você começar a fazer uma dieta, começar a fazer uma atividade física... A gente tá aqui, né? É do fisiculturismo, mas você não gosta de fisiculturismo. Cara, uma corrida, uma caminhada, uma natação, algo que te faça bem. Você entendeu? Você sinta prazer em fazer. Sinta prazer. Não seja algo pesado. Claro, você vai fazer uma atividade física, você vai conseguir regular a quantidade de açúcar no teu sangue, teu colesterol. Isso aí vai influenciar diretamente pra você fazer o quê? Pra essa quantidade de medicamento que você toma estagnar. Ou zerar. Agora, se você não procura nenhum tipo de ajuda, meu amigo, isso aí só tem que aumentar. Hoje é um remedinho, amanhã é dois, depois é três, daqui a um mês é quatro, é cinco, é seis. Você fica refém do medicamento. E hoje eu enxergo como essa, mesmo do pouco tempo, eu enxergo como isso é valioso, cara. Como eu tô me sentindo melhor, como... Sabe? É muito bacana. É muito bacana. Você teve isso parecido. Conta um pouquinho pra galera. Não precisa expor. É o outro processo, né? Tem a depressão e tem a ansiedade. Nossa, esse papo tá bacana. O meu processo foi o contrário, porque... Por justamente fazer atividade física a vida inteira. E daí... Teve momentos que eu tive que parar, né? Engravidei da Silvia, que hoje tá com 16. Parei, cuidei dela mais de um ano em casa, amamentando. Aí, depois, tive a Súria, que foi um momento também que eu parei, amamentei, cuidei dela em casa, a Sofia. Então, como a Súria e a Sofia foram as duas gravidez que eu tive meio perto, eu acabei ficando um longo tempo sem atividade física. Ficou na missão mãe. E veio junto aquela época da pandemia. Então, eu não queria arriscar, voltar a treinar, ir pro ambiente da academia, assim, pegar alguma coisa e trazer pra elas que eram pequenas. Então, fiquei afastada de treino, de tudo. Daí, tipo, você come como? Normal. Você come normal, você vira uma pessoa normal, teu percentual de gordura sobe, você perde massa magra. E, nessa época, eu tava trabalhando numa sessão que eu tinha bastante trabalho e serviço no computador, né? Serviço interno. Então, fiquei sobrecarregada. E tudo isso vai terminando, né? Vai ali afetando o teu psicológico. Daí, você já vira uma pessoa mais estressada, porque você não tem válvula de escape e tal. Dirigir era uma coisa que me irritava. O fato de estar armada, né? É uma coisa também que já te deixa ali num estado de alerta, de estresse o tempo todo. E daí, eu comecei a ter taquicardia, tremedeira. Daí, num desses episódios, foi que eu pensei, cara, o que que tá acontecendo comigo? Preciso voltar a fazer atividade física pra descarregar isso. E pra, né, voltar meus hormônios ao normal, sensação de bem-estar. E daí, voltei a treinar e nisso eu já sabia que se eu fizesse uma dieta, eu teria um resultado muito melhor. Já tinha essa consciência. Eu não tava cursando a faculdade ainda, mas já tinha essa consciência que eu precisava fazer uma dieta pra conseguir ter aquele resultado que eu almejava. que a atividade física é pra saúde, claro que é, mas pra mulher, sempre a gente pensa na parte estética. Porque você precisa olhar no espelho e se sentir bem, ainda mais depois que você é mãe, mãe de três... Três meninas. Tipo, tem uma hora ali que você para de se enxergar como mulher. Quando você vê, você tá só a dona de casa, só o pó da rabiola. E daí você precisa o quê? Reverter isso pra você recuperar a tua sensualidade, tua feminilidade e se sentir mulher de novo. Se arrumar, pôr um vestido, passar um batom vermelho e pensar, nossa, tô top. Então, aí comecei a fazer, né, dieta, treino. E daí também, acho que nessa época eu já tava na listagem pra fazer o TAF, né. Na polícia a gente tá sempre fazendo teste de aptidão física pra promoções, enfim. Daí foi mais um peso. Tenho que voltar a treinar. Tinha dois meses pra fazer o TAF, daí no fim voltei a treinar, correr, passei super de boa, com o pé nas costas. E daí, como eu vi o resultado, aquilo me motivou a ter mais, mais, mais resultado. Mas você tava pensando em competição ou não? Você tava pensando em você só nesse momento? Tava pensando só em mim. Só em você. Em que momento virou a chance e falou, beleza, agora tá na hora de eu, eu quero competir, eu quero partir pra esse mundo. Como em 2014 eu tinha subido no Estreantes e no Paranaense, mas eu peguei uma colocação não tão boa, fazia acompanhamento com o Rubens Gomes, o Rubens que todo mundo conhece. E consegui evoluir muito o meu shape, mas não peguei uma colocação tão boa. Daí logo depois, algum tempo também, acho que um ano depois eu engravidei da Súria, né? Então, naquela época eu pensei, nunca mais vou competir. Por causa dos gastos, por causa de toda dedicação. Mas daí, quando eu tinha voltado agora, eu pensei em me desafiar mesmo. Em pensar, cara, eu tive uma frustração lá atrás, mas eu tenho que superar isso. Tipo, é um medo que eu tenho que ter a coragem o suficiente pra derrubar essa barreira, derrubar essa parede. E daí, foi muito bom. Porque desde essa época, eu comecei a reprogramar a minha mente pra ela ficar positiva o tempo todo. Então... Pode crer, é o que eu fiz. Continua. O esporte e a musculação transformam a tua vida por causa disso. Além de te trazer saúde, ela transforma não só o teu corpo num corpo forte. A tua mente começa a ficar forte. Você começa a não ser atingido por pequenas coisas. Coisa de você não se irritar com pequenas coisas. De você ignorar várias coisas, pessoas, ações, assim. Porque a tua mente vai se fortalecendo. E você acaba entrando nessa fase de positividade tão grande que as coisas na tua vida começam a andar de forma diferente. A gente até aquela hora tava falando de religião. Se ainda você tá dentro de uma religião de qualquer que seja, e isso ajuda mais ainda no teu fortalecimento. No meu caso, que sou da Umbanda, que acredito muito, então, na força de energia, de vibração, você consegue sair do zero pro mil. É muito gigantesca a transformação. É, corpo, mente, espírito. Exatamente. Essa é a triade do sucesso, né? As pessoas começam a te olhar diferente, assim. Você chega nos lugares, as pessoas te olham, assim. Parece que a tua chegada acaba impactando os lugares. Mas não é só pelo teu físico. Que nem você falou, ah, que eu sou grande. Não é só pelo tamanho. É por como você se porta e como você brilha nos lugares. Sim. Eu preciso fazer uma piadinha. Imagina, coitada dessas meninas, filha dela. Não vão ter namorado nunca. Imagina essa sogra. Imagina. Forte e armada. Meu irmão, não tem. Jantar, né? Jantar. É. Não, o marido dela falava pro Norinho, pro Genrinho. Fala, eu vim bater o papo aqui com a sua nova sogra. Vem. Tem que conhecer a sua nova sogra. Vem ver você ter certeza que você quer namorar a minha filha. Mas sabe que é o contrário? Porque lá atrás, na nossa época, a criação era diferente. A gente era muito preso. A gente era criado, tipo, dentro de uma redoma. Sim. Então, eu dou uma liberdade pras minhas filhas que eu não tive. Até mesmo em relação ao esporte. A Silvia já fez várias coisas. Já fez natação. Já treinou na academia. Mas ela não tinha uma coisa assim que ela tinha se identificado. Agora ela tá montando. Ela estuda no colégio militar lá. Ela tá na cavalaria. Então, ela monta. E ela se identificou. Ela já queria fazer faculdade de veterinária. Então, foi uma coisa que ela se identificou. As pequenas também. Agora estão fazendo ginástica artística. Legal. Tudo atleta, né? Aham. Eu dou essas liberdades. E a mesma coisa eu vejo em relação ao namoro. Se você não acolhe teu filho, você não traz ele pra perto, ele vai fazer lá fora. É que ela... Eu não venho com essa, não. Eu não me convenceu. Eu quero ver... Tá bem didático, né? Não, tá bem didático. Você tem uma filha também, né? Tenho. Você foi o Deus. E hoje, e hoje, e hoje é o dia dela. É hoje o aniversário dela, né? É hoje o aniversário da minha filha. Você conseguiu um tempinho. Dá parabéns pra qual é o nome dela? Meu pai te ama. Lorena. Lorena. Parabéns, Lorena. Bom, mas o seu episódio vai estar atrasado. Delay. Mas você tá falando que as suas filhas ainda não namoram. Não. A mais velha já namorou. Já namorou? Já namorou. Quer dizer o quê, Duda? Que já espirrou o cara. Ô, meu irmão. Cara, você fala isso. Chega um cara lá. E aí, tia. Beleza? Pô, que tem uns amigos do meu filho, meu irmão. Não, mas esses aí não chegam. Então, chega. Na formação dela, eu ensinei ela a escolher bem. Ah, então tá. Chega com tranqueirinha lá. Imagina, você tem menina. Por isso que eu digo que é muito importante... Eu só tenho menina, eu sou o contrário. Essa parte da formação de um filho. Você tem que... Por isso que eu falo que hoje em dia, cara, eles têm tudo na mão. A gente dá as instruções de tudo que a gente caiu e... Em tudo que a gente passou de ruim, a gente dá as informações de bombejada pra eles. Se eles seguem a gente, dá tudo certo. Até nisso, eu acho que não tem que ser aquele tipo de mãe que não conversa com a filha sobre nada. Deus o livre. Você instrui ela. E principalmente em relação a amizades, a relacionamentos. Porque isso que a gente falou da energia, da vibração, é muito importante. A frequência que você estiver vibrando é as pessoas que você vai atrair pro teu circo. Sim, peraí. Só quero que ele soma. Tá, mas cara, deixa eu te falar. Não somou, né, ele? Eu tenho dois filhos. Um tem 19 e o outro tem 15. O que que rola? Mesma criação. Um é um lord inglês, assim, tipo, meu... Se ele entrar aqui, você fala, esse é teu pai. Andando de sapato, camisa pra dentro, camisa social, faz faculdade de economia, ele fala duas línguas, ele é muito elegante, ele é classudo, assim. Super nerd, super focado, estudioso, dedicado. Ou outro, o de 15. Esse é da pá virada, bicho, é um maninho. Esse é tranqueira, viu, bicho? Esse é, nossa senhora, é super querido. Mas é muito o oposto. Já não vai dar cano na escola. Não, não, só a pronta. Só a pronta. Então é esse que é aquele negócio. A gente dá a melhor criação, mas... Às vezes é a personalidade, ele se fala... Ei, não dá pra depender só da boa criação. Às vezes a personalidade dá, às vezes é dado. Mas o que importa é o que tem aqui dentro, né? Não que seja ruim, filho, não é isso, são diferentes. O que importa é o que tem dentro aqui, né? Não, ele é um querido, tem um bom coração. Às vezes, igual você falou, um estilo diferente, o oposto e tal, mas no fim das contas, o que vale é o que tem ali dentro. Se é pessoa do bem, né? Exatamente. O caráter. Não, é perfil, são personalidades. Não que o mundo tá certo ou o terra. Não, sim, sim, sim. Eu fui também um baita de um doido na adolescência e meio que dei certo, entendeu? Eu, inclusive, eu falo muito. Eu falo pro mais velho, que trabalha no mercado financeiro, o de 19, o engomadinho. Eu falo, você não vai ser rico, o teu irmão vai. O teu irmão é esperto. Você é nerd. Mas você é daquele cara que vai ter carteira registrada o resto da vida, bicho. Você não vai empreender. Você não tem colher. Você não é. E não é errado. Ele é o cara que é certinho, que quer aquele emprego 30 anos. Tá dentro do padrão. Dentro do padrão. Ele quer aquele emprego 30 anos, com a carteira registrada. E pra ele tá legal, entendeu? Então, eu falo, o rico vai ser o outro, que é ligeiro. Caralho. Mas, cara, você falou que tem uma história parecida com a minha, né? É, tem um pouco de vivência nessa parte. Então, nos conte, se puder, não for perguntar. Não, faz questão, na verdade. Então, conte. Gente, vamos conversando. Pergunta pra ele. Ele aqui é um papo entre nós, aqui. Quando eu nasci, poucos meses após, eu sou filho de agricultores, sabe? A gente veio do interior do Paraná. Lava Prata de Iguaçu, uma cidade. Deve ter hoje 12 mil habitantes. Falando nisso, um abraço pessoal lá. Tenho família lá e gosto muito daquele lugar. Espero que estejam assistindo. Sempre quando eu posto, eu vou pra lá passear. Então, o que acontece? Minha mãe, quando eu nasci, ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Então, naquela época lá, era muito raso o tratamento, né? E o tema também era pouco explorado. Era meio tratado como frescura. É, na verdade, assim, na época, meu pai procurou ajuda ali nas cidades maiores que estavam próximas ali, né? Cascavel, Francisco Paltrão, até Curitiba mesmo, alguns especialistas. E foi atrás disso. Só que a doença, o nível dela era bem alto, sabe? Pra você ter noção. Tipo, minha mãe acordava de madrugada, assim, abria as janelas, chamava pessoas que estavam a quilômetros de distância. Eu tô contando isso aqui porque eu acho que vai, muita gente vai se identificar. Tem um, tem um, uma parede muito grande, assim, que envolve tanto doenças mentais quanto o alcoolismo. E hoje nós vamos quebrar essa parede aí. E eu quero que vocês peguem essa história e se motivem. E é o que vai acontecer. Escuta. Meu pai, nisso tudo, quando eu nasci, né? Minha irmã tinha 9 anos, meu irmão acho que 13 pra 14. Minha avó queria que me desse pra minhas tias criar. Meu pai falou, não. Vó, me perdoe, mas é verdade. Aqui ninguém vai tirar daqui, não. Então, ele assumiu a bronca. Meu pai assumiu a bronca. E daí, com essa questão de gasto, de custo de tratamento, não era rico, mas tinha uma condição financeira estável, né? Começou a vender os bens que tinha atrás de tratamento pra minha mãe. E foi indo, e foi indo, e veio pro Anu Collor lá. Também pegou mais de um dinheiro que ele tinha na conta lá, sabe? Enfim, começou uma decadência muito grande na nossa família. E nisso daí, eu lembro que eu era moleque. Vou pular um pouco assim o ponto. Eu era moleque e eu tinha uns 12 ou 13 anos aí. Eu me recordo bem. Os familiares da minha mãe chegavam. Nossa, mas a sua mãe, antes de ter a doença dela, ela fazia as coisas dentro de casa. Fazia bolo, fazia torta, fazia esse tipo de coisa. E eu nunca convivi com isso, sabe? Eu sempre, a minha família era assim, o meu pai era alcoólatra. E a minha mãe com esses problemas mentais. Então, tipo, você com 11, 12 anos, você está começando a entender as coisas, na verdade. Você é criança, mas você está começando a entender as coisas. Você olhava, você ia na casa dos seus amigos ali, igual a Yanda falou que ela sempre foi participativa na área de esporte, eu também, futebol e tal, futebol. Você ia na casa dos seus colegas, pô, aquela família tradicional, né? Pai, mãe, criança e tal, pai trabalha e tal. Chegava tarde, final de semana, comeu uma pizza, uma janta, alguma coisa. E, tipo, eu já não tinha muito essa questão, sabe? Mas você falou que o teu pai, tua mãe estava doente e teu pai era alcoólatra, mas o teu pai segurou o reggae. Meu pai caiu. Meu pai caiu no alcoolismo por conta da doença, tipo assim, na minha visão, por conta da doença da minha mãe. Tá, mas ele continuou segurando o reggae. Segurou a onda, nunca deixou faltar nada para nós. Isso, isso eu queria saber. Nunca saiu fora, nunca abandonou a minha mãe. Acabou se tornando a válvula de escape do álcool, né? Sim, mas é a válvula. Quando eu fui no psiquiatra, ele falou, cara, o que você fez é comum. Só que você fez uma semaninha, você se ligou. Menos pior, porque tem gente que vai para as drogas. Eu sempre falo, gente, a pessoa está com problema, ela procura uma válvula de escape. Ou é o álcool, ou é a droga. Às vezes, pornografia, essas coisas assim. A pessoa está com problema. E, nesse caso, foi o álcool. Exatamente. Tá, e daí ele caiu no álcool, né? Muito grande. E daí, meu pai hoje tem 74 anos. Né? Dia 25 agora, de novembro, Deus quiser, vai fazer 75. E, cara, com 21 anos, isso foi no ano de 2000, meu irmão mais velho faleceu. Vixe, ele tinha 21 anos. Meu irmão mais velho, sim. Aham, 21 anos. Só que, detalhe, meu irmão trabalhava na antiga Eurofarma. Ele foi, tinha sido assaltado. Levaram o celular dele na época, aqueles primeiros que tinham, que eles tinham lá e tal. E ele estava meio, né, receio. Não, eu estou querendo sair foda. Perguntou para o meu pai. O cara ligou para ele, ó, você tem que fazer mais essa viagem para você ensinar a rota do caminho lá para o novo que vai ficar no seu lugar. Novo motorista. E ele chegou e perguntou para o meu pai. Será que eu vou? Meu irmão foi e não voltou. Vixe, que, né? Mais um fardo. Você não deu para carregar, assim, entendeu? Difícil, cara. Eu vou perder filho. Tipo assim, na época, não. Mas depois eu me coloco. Não é questão, tipo, além de perder o filho, né? Você talvez conviver com a, tipo, com aquilo. Se eu falasse para ele não ir, né? Não ir. Você entendeu? Essa é a questão. Nossa, mas derruba. Uma barra muito grande, cara. Então, nisso aí também, mais ladeira abaixo, nossa. Nossa, e daí, cara, chegou nesse ponto e eu terminei meu ensino médio. Não adianta terminei meu ensino médio. No outro dia eu vim para cá, para o Curitiba. A gente é aonde que a gente mora ali. Meu pai comprou ali em 97. Deu meu irmão faleceu em 2000. A gente voltou para lá, mas ficou alugado ali. Então, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar. Já trabalhava, já comecei a trabalhar na empresa de ônibus. Tive como cobrador. E ele foi ainda e tal. Depois de dois anos, meus pais vieram para cá. E eu falei, cara, não é possível, tem que fazer alguma coisa para minha mãe melhorar, cara. Não tem como. Antigamente eu não tinha recurso, né? Mas eu vou tentar. O que tiver ao meu alcance, eu vou tentar. E foi atrás de uma doutora, chamada Regina Hesse. Ela resolveu. Ela falou para mim, eu contei a minha história, né? Ela falou assim, com esses medicamentos que a tua mãe está tomando, não vai ter como. Você precisa de medicamento de alto custo. Então, foi aquela papelada toda lá e tal. Os três primeiros meses a gente teve que comprar. Um valor muito alto, sabe? Muito alto. Essas caras não são baratas. Mas hoje, graças a Deus, a gente pega pelo governo. Todo mês eu vou lá e pego lá esses medicamentos na CPM. Então, hoje, graças a Deus, a doença da minha mãe está estabilizada. Está tranquilo. Está tranquilo. Hoje, você está falando hoje. Você está com 36. Estou com 32. 32. É, eu falo assim, esse tratamento faz uns 10 anos atrás. A gente começou com essa doutora. Mesmo assim. Mesmo assim. Sim, mas eu digo assim. Eu tinha 20 anos de idade. Tecnicamente, você não teve um bom convívio com a sua mãe. Não um bom convívio com a sua mãe. Mas você não tinha tua mãe plena na sua infância. Sim. Minha vida toda, praticamente. Então, tipo, hoje, ela tem a doença dela estabilizada, tudo. Praticamente, ela ainda usa bastante óculos escuros, que é da... Ela tem esquizofrenia e transtorno bipolar. Hoje, daí, a gente sabe disso pelo lado dessa especialista, dessa psiquiatra. Então, hoje, ela consegue ter uma vida, assim, saudável, né? Normal. Só que o detalhe, a gente falou pra você que foi depressão pós-parto, né? Que era tratado na época. Minha mãe nunca foi omissa comigo. Nunca senti esse, tipo, essa parte de rejeição dela. É, porque, geralmente, depressão pós-parto dá isso, né? Minha mãe tem um afastamento. Exato. Eu nunca senti muito pelo contrário. Tipo, assim, eu sou a única pessoa que, tipo, assim, às vezes, quando dava as crises nela, a gente chegava e conversava e tal. Minha mãe já ficou internada também. Então, eu chegava e conversava com ela e ela sempre me escutava. Sempre me escutava. Talvez fosse só um diagnóstico errado. Exato. Que acontece muito. Só que afetou. Olha como afetou na vida deles. Exatamente. Ela já tinha, provavelmente, a predisposição de ter esquizofrenia, porque é uma doença muito relacionada à predisposição. E foram lá, deram um diagnóstico errado. Na gravidez teve alguma mudança hormonal. Exatamente. É que nem o uso de ayahuasca, por exemplo. Tem gente que você não pode tomar se você já tem um resquício, um probleminha ali. Que a gente se tomar e der ruim aí, ó. Mas nesse daí eu vou falar. As pessoas, geralmente, vão lá tomar na doideira, né? Toma por aí, com a amiga, não sei o que. É o que eu falo. De sempre procurar um lugar sério, porque nos lugares sérios que você procura, sempre vai ter lá uma anamnese pra você responder. Exatamente. E digo porque eu já tomei. Eu também. Então, você responde a anamnese lá se você já tem ou já teve algum problema. Porque naquilo ali pode ser um estrago grande. Exatamente. Porque é uma porrada, você sabe, é uma porrada na tua mente que você fala. Mas é... É um trocário. Volto a falar que é um negócio da energia, né? É uma porrada de você se conhecer, você enxergar coisas que estavam ali dentro. E assim, fenômenos, né? Tem gente que não acredita, não... Só quem viveu sabe. E eu digo isso porque, pra mim, é uma coisa que me afeta muito e me toca muito. Porque quando eu tomei, eu descobri que eu ia engravidar e ia ter mais duas filhas. Então, pra mim, é uma coisa muito presente. Na... É porque é uma conexão com o divino muito forte. É. Nessa conexão... Você nunca pegou? Bicho, é. Nessa conexão, é... Teve dois anjinhos que vieram no meu encontro, pegaram na minha mão. E dois meses depois eu descobri que eu tava grávida da Súria. Que legal. Gente, é muito louco. Não tem como explicar. Tem um episódio que fala de ayahuasca aqui, que eu trouxe uma... Como é que fala? Uma pessoa que faz, que organiza o movimento. Dá uma conferida aí, chama... Desculpa, que o nome dela é bem... Bota ayahuasca aí, você vai achar aqui no canal. Posso tentar... Vamos tentar finalizar. Tá. Mas é onde eu quero chegar. Tá. Eu vou comentar com você. Tá. Depois que eu nasci, minha mãe, depressão pós-parto, diagnóstico, tal, tal, tal. Eu comecei estabilizado essa dela agora. Só que nesse meio tempo todo, meu pai virou alcoólatra de um nível assim... Um nível hard. Tomava um desse aqui, ó, de pinga. Ele já começava a ter alucinações. Não era nem que ele ficava mal. Sabe aquela pessoa que ele fica assim, cada um pra cima. E ele tava nesse estágio. Então, assim, eu trabalhava... Quando eu comecei a trabalhar na empresa de ônibus, trabalhava de cobrador. No período da tarde, eu trabalhava numa oficina de lateria e pintura. E treinava também. Antes de ir pra... E ficava na frente da minha casa. Então, meu pai saía. Não tinha a rotina dele. Eu levantava de manhã, tomava chimarrão com a minha mãe. Saía umas nove horas da manhã. Um pouco, três horas da tarde, ele vinha cambaleando. Chegava no portão, não conseguia abrir o portão. Eu vinha lá, abria o portão. Pegava ele, às vezes deixava no sofá. Dependendo do estado, dava banho. Colocava ele de volta. Saía, voltava a trabalhar. Eu olhava de volta aquele portão. Depois de uma hora, ele tava saindo de volta. E eu falava, ah, não, não vou mais buscar ele. Eu falava assim, tá de sacanagem comigo. Que nada. Daqui a pouco, os caras vinham lá e me chamavam. Ó, teu pai tá caído em tal lugar. Eu vinha lá, pegava ele e colocava de volta. Por que, Daniel? É. É o seguinte, cara. Porque, tipo assim, eu sempre tive muita consideração por tudo que ele fez por nós, pela minha mãe. Por não abandonar o barco. Então, tipo assim, igual eu tava comentando com você, de madrugada, minha mãe abriu a janela e começava a chamar as pessoas. Ela via vulto, né? Via voz. E meu pai, no outro dia, tinha que acordar 5 horas da manhã pra ele trabalhar. Você entendeu? Então, daí, como é que eu vou cobrar um cara desse, dele ser alcoólatra, pra ele conseguir dormir? Tipo assim, não explica, mas justifica, entre aspas, sabe? Então, tipo assim, é difícil, difícil. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. Com nós, assim, antes dele tá, tipo, no álcool, né? Tipo, quando ele tava sóbrio. Sempre foi muito atencioso. É o cara, o tipo de cara que chega lá, se você chegar comigo lá em casa, o cara vai te receber super bem. Vai bater papo com você. O que tiver lá, ele vai te oferecer um café, alguma coisa, um chimarrão. Então, tipo assim, isso sempre pesou muito, sabe? Daí, chegou num ponto que eu falei, cara, minha mãe tá com a doença estabilizada. Ok, ok. Ponto pra mim. Maior proféu. Maravilha. E meu pai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cara, eu falei pra minha irmã. E ele tava, igual eu falei pra você, várias vezes dele cair, assim, chegar cortado. Às vezes eu achar que o pessoal bateu nele na rua, né? Caia sozinho, caia sozinho. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque, tipo, ele tava num estágio, assim, que, tipo, ele podia encontrar ele em óbito com algum momento. Eu falei, cara, eu vou fazer o que tá ao meu alcance. O que que tá ao meu alcance? Eu vou procurar o especialista. Procurei a mesma estabilidade da minha mãe, contei a história pra ela. Ela ficou olhando pra nós, assim. É isso que ela tem uns 78 anos, se não me engano. Nossa. Olhava pra mim e pra minha irmã, assim, e falava assim. Vocês não te julgam nem você com ela. Ela falou. Eu falei, então, né? Mas como é que nós vamos tentar ajudar o seu Newton aí? Falei pra ela. A ideia, não, traz ele aqui e tal. A gente pegou ele, marcou um três cantos ali, levou ele lá. Rapaz, ele ficou bravo. Ele saiu daquele consultório lá e falou, é, quem que não sabe quanta gente que se acaba por causa da bebida? Ele não aceitava, sabe? Ele não conseguia visualizar que ele tava naquele nível. Tava zoado. Então, ele saiu. É questão de se visualizar. É que ele já tava muito avançado. Muito avançado. Ficou a vida toda, né? Por último, ele voltou 32 anos. Nossa. Você entendeu? Então, tipo assim, ele tava desanimado mesmo, no fim das contas, sabe? Ele tava cansado de correr atrás das coisas e não dar certo. É meio aquele negócio, né? É difícil, cara. É difícil. E que a gente sabe que o álcool dá aquela baita dopamina, no dia seguinte dá supressão, aí você passa o dia inteiro meio na béria. Por mais, você não tem a ressaca. Você passa depressivo, aí começa a panicar à noite e você toma mais pra dormir. Você não consegue dormir. Aí você fica na rodinha e ferrou. Era o que tava acontecendo comigo. Só que eu me liguei, eu falei... Porque é o seguinte, eu sempre fui boêmio, mas eu nunca me autotiro. Brinco, mas nunca me achei alcoólatra. Eu sempre fui boêmio. Qual era a diferença? Eu bebia porque eu gostava da farra. Tava diferente. Eu não ficava enchendo a cara em casa sozinho, da deprê. Eu parei de ir pra esquecer. Pra esquecer nada. Eu gostava... Não, do meu pai. Ele bebia pra esquecer. Pra esquecer? É. Quando eu comecei a beber, que foi essa semana que eu busquei a terapia, que eu busquei o psiquiatra, eu falei, pô, tô bebendo em casa e eu tô tremendo três horas da tarde. E eu começava a ficar confuso, não sei o quê. E aí eu comecei a beber em casa todo dia pra conseguir dormir. Eu falei, opa, agora eu preciso do álcool. Ele já não é uma diversão. Agora, porque eu sempre falava, enquanto eu não precisar, passava dois, dez, quinze, seis meses sem beber. Às vezes eu falava, eu vou dar um tempo. Ficava três, quatro meses, sem chegar perto. Então, assim, pra fazer um detox. Só que nesse momento eu falei, não. E eu acho que é isso que ele caiu. Aí depois você não sai mais. Na hora que eu percebi que eu não ia sair, eu já busquei ajuda. Cinco minutos de... Dois minutos de consciência. Então a gente saiu daquele consultório. Eu tô falando isso pra galera aí. E a doutora, ela deu um ansiolítico, né? Pra ele, ó, o senhor, o que o senhor quiser tomar e tal, o senhor mistura no suco ou na água. Porque, como eu comentei, o caso dele é muito, muito, muito avançado. Sem mentira. Assim, ó, metade desse aqui, ó. Ele já perdia totalmente a consciência. Podia estar sóbrio, assim, chegando. Então, deu pra ele. Só que a gente pegou e mostrou pra ele. Ó, tá aqui e tal, né? Se o senhor quiser e tal. Não ficava insistindo muito. Não adiantava, né? Ele não escutava a gente. Então foi isso. Acho que passou uma semana, cara. Aconteceu dele cair. Tava tendo umas obras lá de pavimentação na asfáltica lá. Tinha aqueles cascales, aquelas pedras grandes. Ele caiu e cortou bastante, assim, o supercílio. Ele abriu aqui, assim. Até tem um print no celular. Eu não sei se eu cheguei a te mostrar. Eu digo que não já. Foi em 2019. Novembro de 2019, isso. E uma moça tava passando na rua, encontrou ele. Levou no UPA, né? Daí, pessoal, postou no Face ali e tal. Ó, senhor, tal, tal, tal. O nome daí começou a escrever mensagem, né? Porque a gente é bem conhecido na região ali. Então, eu fui lá correndo, lá, peguei ele e tal. E fez os sinais ali que tinha dado derrame, alguma coisa. Não tinha dado nada. Ele só caiu mesmo e se cortou. Depois daquele dia, acho que tanto da repercussão que teve, porque daí também os meus familiares, também no norte e tal. Acho que naquele dia ele começou a... Os irmãos dele, né? Começou a ter uma consciência, assim, que, opa... Acho que eu tô mesmo lá no que eles falaram que ele... Que eu tô. Que eu tô. Eu acho que eu sou aquele cara lá que você acabou por causa da bebida. Você entendeu? Porque depois daquele dia ele não bebeu mais ali. Parou. Parou, cara. Assim, sem ajuda nada, sem remédio, sem nada. Só largou. Não. A questão do remédio, a gente viu que ele começou a sair. Aos pouquinho foi abaixando lá e tal. Mas, cara, impressionante. Cara, um cara que... Nunca mais bebeu. Há trinta e poucos anos. Isso aí. Ele não bebeu mais. Caramba, que irado. Parabéns, cara. Não, mano. Aquilo ali, tipo, cara, não tem troféu. Não existe troféu. Sim. Não existe troféu. Troféu é ele, tá bem. Cara, tipo assim, qual que é... Sempre foi a ideia que eu te falei quando eu te mandei esse cara. Porque eu quero que mais gente, tipo, se identifique. Mais gente. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas desistem. Desistem das pessoas, desistem das coisas. Muito fácil. Você vê, nós estamos falando de um senhor de setenta e quatro anos, cara. Que há quatro anos começou a viver de volta. Ah, que perdeu a vida, né? De certa forma, perdeu um tempão da vida. Mas é aí que tá, cara. Ele perdeu a vida, mas ele tava ali, ele tava presente, cara. Ele cuidou da minha mãe, ele cuidou de nós, ele viu nós crescer. Hoje você vê tantas famílias, assim, que acontecem qualquer coisinha, diagnóstico, não sei o que. O cara abandona a mulher. A mulher abandona o cara. Se vira, não quer esse fardo, não quer isso, não quer aquilo. Você entendeu? A gente vive num mundo assim hoje, cara. Então, quando você vê algo desse nível, assim, cara, tipo, de amor mesmo, a família, a esposa. Pô, se você chegar quatro horas da tarde na casa dos meus pais, você vai ver ele com o monte de marrão, ele aqui e minha mãe ali. Que legal, cara. Cara, isso é algo que, tipo... Os dois bem hoje, né? Os dois bem hoje, cara. É algo que não tem preço. Tipo, às vezes a gente como atleta, né, a gente vive num máximo, assim, na finalização. Que a gente se cobra, eu me cobro muito porque, às vezes, você não consegue dar atenção com a outra família. Eu, a minha esposa, a minha filha, sabe? Então, tipo, você vê que o tempo passa muito rápido. E quando você volta ao mesmo tempo de uma finalização, desce, de um campeonato, vou participar de semana passada. Então, como é que foi? Fiquei top quatro, mas já deixa ele chegar lá. Top quatro. Tipo, assim, você volta num campeonato desses, né, você começa a valorizar, parece que mais as coisas, parece que tudo é mais. Tipo, eu tava contando a história do meu pai aqui, cara. Pra mim, o maior orgulho que tem, cara. O maior orgulho que tem na minha vida foi eu ter conseguido, ter sido parte, né, nisso aí, de meu pai ter largado desse vício. Da minha mãe conseguir ter estabilizado a doença dela. Então, tipo, isso aí, cara, é um troféu que ninguém tira de mim. Isso aí, tipo... Melhor qualquer campeonato, melhor que ganhar o Arnold, né, cara? Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, cara, não desistam, cara. Não desistam das pessoas no primeiro obstáculo. Eu acho que isso fez eu ser tão resiliente em questão, tipo, de treino mesmo, de dieta, de tudo, como atleta. Porque pra mim, eu nunca, nunca... Pode, tipo, chegar no jato, vai falar pra você. Teve algum treino que você passou pra ele que ele não fez? Teve alguma dieta que você passou pra ele que ele falou que ele não conseguia fazer? Cara, tudo eu consigo fazer. Se alguém faz, eu faço. Sim. Você entendeu? Então, tipo, assim, essa garra, essa, tipo... Essa vontade mesmo, cara, eu acho que eu herdei muito, tipo, disso daí. E sempre procurei ver o lado positivo nas coisas. O nosso falou assim, pô, eu era moleque, né? E eu, tipo, aqui, quando você está... Pô, você podia ter caído num vício e tal, né? Ou drogas, ou álcool, algo do tipo. Mas, cara, eu sempre pensei... Deus dá um fardo, você consegue carregar. É. Entendeu? Então, eu sempre pensei positivo, sempre pensei que tem gente... É meio engraçado isso. Mas tem um fardo mais pesado que o teu. Sim. Sim, natural. Sempre. Você acha que você está com um problemão, mas tem gente que tem problema... É a história do moleque que chora, que não tem sapato e veio o outro sem as pernas. Você entendeu? É basicamente isso. Basicamente isso. Eu vivo muito isso lá no terreiro, porque toda semana você vê uma pessoa com um problema assim, que você pensa, cara, eu não tenho problema. A minha vida é perfeita. É tranquila, é tudo em paz. Porque... E tudo relacionado justamente a isso que a gente está falando. É... Está tudo girando sempre em torno do amor. E não que a gente, por causa da musculação, ah, se tornou as pessoas perfeitas. Mas a gente acaba dando tanto valor para as pequenas coisas que a gente acaba se tornando... Pode ver. É difícil você ver algum fisiculturista que é o truculentão. Não. A gente acaba se tornando o bonzão. Porque a gente valoriza... É tudo fofo, né? Tudo fofo. Exatamente. É tudo fofo. Porque a gente vê que com conversa, com amor, com sentimento, você consegue resolver qualquer problema. Uhum. E é muita reprogramação mental que você vai aprendendo a ter. A positividade que você vai aprendendo a ter para encarar a vida, passando por essas situações difíceis e passando por treinamento difícil. Eu posso dizer porque eu passei muito treinamento difícil na polícia. Muita coisa difícil mesmo. Sim, né? De eu pensar assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso. E eu consegui fazer. Porque a mente está sempre querendo sabotar a gente. Está sempre dizendo que você não vai fazer, que você não vai conseguir. E daí você tem que ter a coragem de tentar. Porque a hora que você tenta, você consegue. E quando você não para, você consegue qualquer coisa. Você só não consegue alguma coisa se você parar. Estava falando isso com meu marido ainda essa semana, porque estava até relacionado à nossa família mesmo. A minha irmã, ela joga bola, né? Então, assim, ela começou pequena lá com sete anos. Se ela tivesse achado difícil, porque ela treinava com meninos. Não tinha menina para treinar. Então, a maioria dos times que ela jogou quando ela era pequena ali, era tudo que ela tinha que jogar com menino. E ela não se amedrontou. Não desistiu. Em nenhum momento pensou em... Ah, eu vou parar. Agora ela está... Duda. Agora ela está lá disputando a Comebol lá. Olha que legal. É, ela joga. Engraçado, né? Essas coisas de atletas meio que giram em família. Assim, para a gente, antes de a gente terminar, eu quero muito falar com vocês, porque está muito em alta, e eu quero uma opinião de vocês, está muito em alta o suco. Né? Está muito em alta. Danone, suco, agora acharam vários nomes. Cara, tudo bem. Já ficou meio claro que todo mundo que compete, né? Esse aqui é atleta, ó, ele trouxe, ó, não sei se eu esqueci de trazer o seu troféu. Eu esqueci de trazer o meu troféu. Ó, isso aqui é quarto lugar? Quarto lugar. Esse é o universo. Não é uma medalha. A medalha é para o cara que é grande segurar, né, cara? Isso aqui é pesado já, bichão. Se usar isso aqui três dias, eu já fico, ó, corcunda. E aí, como está muito em alta, todo mundo já sabe que todo atleta toma, pela alta performance, e qual que é ali o limite de não perder a mão? Eu acredito que tudo que a gente já conversou aqui, vocês não são pessoas que vão correr risco para torneio. Vou até falar, justamente disso que você falou, todo atleta usa, porque, assim, o hormônio não é só no fisiculturismo, é porque agora o fisiculturismo está muito em alta, mas todos os outros esportes usam e já usaram há anos, por isso que tem os anti-doping. Sim, futebol usa pra caralho. É, o cara tem que saber o momento de parar para não cair no exame, mas todos os esportes têm. Então, acho que hoje em dia, graças a Deus, a gente vive esse momento que está acabando o preconceito. A gente tem que cuidar para não cair, né, na vulgarização do negócio e todo mundo achar que eu vou tomar e vou virar o Mr. Universe. Não, não, é aquele negócio, eu acredito que seja, essa é a minha pergunta até, se tomar do jeito certo, controlado, meio que como uma, tudo bem, você faz o ciclo ali, mas é uma coisa de reposição, eu acho que ok, não é, por exemplo, ontem eu fiz o exame de sangue lá, porque a cara impediu, pode ser que eu tenha baixa testosterona e ela faça uma compensação. Ok, isso é normal, né, e também tem os ciclos para você desenvolver, tá? A minha ideia é assim, qual é o limite do negócio que é o certo, que é o quente, faz o ciclo, faz o ciclo cuidadoso, faz bem orientado e tá ok. E quando, ou já, um ciclo já é perigoso, esse tipo de informação que eu quero passar, entendeu? Um ciclo já é perigoso. Um ciclo já é perigoso. Se você não tiver informação, um ciclo é perigoso. Não, mas se tiver acompanhamento, né, você tem que estar sempre amparado por profissionais que entendam, por isso que a gente fala desse negócio que, ah, não dá pra sair na loucura. O hormônio... Que nem a gente falou que a gente fazia, quando a gente não tava a noite suando, o hormônio... É a cereja do bolo. Ponto. O 70% ali vai ser a dieta, 30% o treino, porque eu sempre falo, a dieta ainda é mais importante do que o treino. Se você não seguir 100% a tua dieta, o treino não resolve. Você tem que estar 100% focado ali na dieta. E o hormônio é a cereja do bolo, por isso que não adianta você se entupir de quantidades altíssimas. Os profissionais que acompanham os atletas sabem a quantidade certa que você precisa pra aquele objetivo que você tem que ter. Então, o acompanhamento é a chave do negócio. Se torna algo mais seguro. Não 100%, mas mais seguro. Não 100% por quê? A parte dos exames, que nem você falou, a pessoa tem que estar com os exames em dias, tem que saber como que tá a saúde dela, se aquela substância não vai prejudicar. Entendi o que eu penso a respeito disso. Daniel, assim, basicamente é igual a Ianda falou, é a cereja do bolo. Então, tem um ditado que diz assim, se você não cresce natural, você não cresce com nada. Acreditem porque é verdade, pessoal. Então, assim, primeira coisa, dieta, treino, descanso. Tudo isso 100%, você vai descansar. Você vai pegar o teu dia, igual o jato e a carne deve ter feito pra você, você dorme até o horário, você acorda até o horário. Durante isso aqui, você vai fazer essas refeições aqui, você vai treinar nesse horário, pronto. 100%, você fez 100%. Então, você vai escalando. Não adianta você pegar aqui tudo errado, tudo bagunçado, você não sabe o horário que você dorme, você não sabe o horário que você acorda. Um dia você acorda 10 horas, um dia você acorda 3 horas da tarde. Uma vida boêmica que você levava, você entendeu? Não, mas eu tô do boêmico, mas eu quero ficar forte pra mim ir lá na bala. Não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar, por quê? Porque você vai ter só colateral, você entendeu? Porque o álcool, não é que o álcool vai cortar o efeito do anembolizante, você entendeu? O esteroide, mas ele sobrecarrega teu fígado. Então, ali, você já não tá com uma dieta equilibrada, você entendeu? Você não tem dieta, na verdade. Não é que você não tem dieta, você só quer ficar grande. Você tá tudo errado, só vai pra academia, meio que até por remorso, né? O que acontece? Daí, isso vai sobrecarregar tudo, você entendeu? Tudo. É? Então, tipo assim, comida mais gordurosa, vai sobrecarregar teu fígado, a filtragem, você vai fazer nozins. Então, tudo isso daí, o consumo de água é zero, né? Porque, às vezes, você só toma o goró, entendeu? Então, você tem que estar dentro de um cronograma, isso é minha opinião, né? Primeiro, você tá dentro de um cronograma. Você faz teu treino, você faz teu dieta, teu descanso, pô. Nisso aí, pelo menos um mês, dois, cara, você consegue evoluir bastante. Você tem muita margem pra você conseguir, tipo, extrair, sabe? Principalmente quando o moleque é novo, entendeu? Depois disso daí, ah, não, vamos começar a hormonizar, então. Você vai lá, você vai fazer uns exames, igual você falou, um acompanhamento certo e tal. A questão de dosagem, o que vai tomar, é meio complicado. Tá, mas, por exemplo, eu consigo, sem tomar o suco, pra crescer, a não ser que seja pra reposição. Mas se eu não precisar de reposição, pra eu chegar num objetivo físico, não o seu, não o seu. Fica bem, bem. Perder a gordura localizada no abdômen, é isso? Perder, ficar ali com um pouquinho de massa muscular. Ficar, tipo, você consegue natural? Dieta suplementação, é, natural mesmo. Consegue? Tipo, ah, vou dar um exemplo. Ryan Gosley aí, que fez a Barbie. Que até o Rodrigo Góes falou que ele era, ele era Nery. É, não sei, mas vamos dizer assim. Que é o cara que tá ok, ele não tá grande, tá definido, mas não tá grande. Mas uma coisa que o Rodrigo falou, e que é, eu acho que é a parte nebulosa aí, do fisiculturismo, e não, da musculação hoje em dia, é a parte dos colaterais. Pra mulher, então, misericórdia. Tipo assim, ó, pode ter certeza que talvez você resultado não tenha, mas colateral você vai ter com certeza. E isso acontece por quê? Muita gente começou a treinar ontem, nem tem massa muscular ali, nem tem os receptores ainda. Exatamente. Começa a meter hormônio. Cara, aquilo ali vai prejudicar a pessoa de uma forma, de uma forma. E na mulher, muito mais aparente. Porque tomou, a voz já mudou. Tomou, já tá com o pelo crescendo. E não volta. E não resolve, não arruma. Não. Fora os outros, né? Não vou tocar aqui nos outros, porque tem uns pior ainda. É hipertrofia do cutóris? Aham. Nossa. Que são coisas sérias. Bem comum, assim, bem comum, assim, a gente tá falando. Mas é bem comum, assim, dentro da academia. No rosto. Ah, toma tal, toma tal, irmão, toma tal, aquilo, né? Queda de cabelo, daí já fica aquela testa aqui em cima. O rosto começa a ficar mais quadrado, perde feminilidade. Então, gente, indicar, não indico pra ninguém. Toma muito cuidado, muita responsabilidade. Treina primeiro, assim, meses pra você atingir um patamar, assim. Que nem eu falei, quando você começa a treinar e fazer dieta, os dois primeiros meses ali, você tem resultados fantásticos. Você consegue anos, Daniel. As pessoas têm que pensar assim, cara, você quer um físico, mas pra quê? Às vezes é igual você comentou. Pô, você só quer se sentir bem. Você quer, tipo, né? Ficar shape ali, vamos dizer assim, mais slim e tal. Quer perder aquela gordura. Quer ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero ter saúde, vou fazer 42, eu quero daqui 10 anos, ninguém tá me carregando. Isso, mas você quer, tipo assim, no domingão, hein? Eu tava subindo a escada que você subiu aqui, meu irmão, chegava no final. Tá ligado? Eu não quero, eu quero correr 5 quilômetros. Exato, cara. É tipo assim, você quer chegar, deixa eu chegar a final de semana, sabadão, domingo à noite ali. Você quer fazer um churrasco com a tua família, você quer tomar tua cervejinha, de repente, ali, sem peso na consciência, né? Ou tomar duas, três cervejas, é diferente. Isso. Tomar uma taça de vinho do teu companheiro e tal, você entendeu? Sim. Agora, onde que tá a questão do hormônio? Às vezes a pessoa, ela não harmoniza, ela vive uma vida bacana ali, tranquila. E daí ela começa, daí ela vai nas receitas prontas que tem lá nos blogs, você entendeu? Exatamente. Tantas duras, tantas décadas, tantas não sei o que. E aí, é um papo que hoje, meu, se você tem vídeo do Renato Cariano falando uns negócios, não com irresponsabilidade, tá? Bem, bem, bem certo. É, mas a questão dos meus amigos, o que que acontece? Daí a... Igual a Ianda falou, você não tem receptor ainda. Já viu aquele ditado? Quanto mais frango, mais colateral? É mais ou menos isso. Porque você não tem como absorver aquela quantidade de hormônio que o cara tá te mandando você tomar. Resumindo. E vira um papo de academia e começa a ficar natural, né? Isso, o cara, quando eu falo, é o bonzão lá, entendeu? Não, você começa a circular a academia... Que é o cara que quer te vender o hormônio. Que ele quer te empurrar um ciclo com dois, três... Ah, entendi. Com dois, três, é... Egogênico lá, que não tem necessidade. Que você que tá começando, você vai usar sabe quantos? Um. Só. Acabou. Porque é o que eu falei, você tem menos receptor, correto? Então você começa aos poucos. Pra quê? Pra não te dar espinha, pra te dar menos colateral. Porque a questão da Ieda falou, isso, isso, aquilo. A voz, ah, começou a engrossar aqui. Para! Você entendeu? Para! É o jeito mais fácil dele. Será que eu já tô grande aí? Entendeu? Mas daí o que acontece? A pessoa, que nem no caso da mulher, já começa com uma dosagem alta já. Pô, até você conseguir... Você trabalha uma vez com esteroide de minha vida longa. Até você conseguir, tipo... Demora, porque ele fica agindo, entendeu? Então tem várias... Entendi. Gente, já estamos meio estourados, meus outros convidados estão ali. Mas deixa eu fazer uma pergunta final. Qual é o próximo objetivo de campeonato que você tá buscando? Então, agora eu entrei num off, né? O que é off? Traduz aqui pra galera que não é do... Estamos em off. Estamos em off. O off é o período que você... Come pizza, bebe whisky. Aham. Não. Fica aí, ela falou. É que a pizza entra na refeição livre. Pra mim, sempre. Minha refeição livre geralmente é pizza. Mas é o período que você come uma quantidade de caloria muito maior. Pra você conseguir aumento da massa muscular. Porque, igual eu tava falando... Você falou que são 80 quilos. Você tá com 74, quer chegar aos 80. Mas você falou, não, não é que eu vou ficar com 80. É pra subir e depois... É pra você poder ter aquela reserva. Porque na finalização, lá no final da depletação, você perde muito. Você não perde só gordura e água. Você perde massa muscular. Então, você tem que ter uma reserva. Então, provavelmente, vou ficar nesse offzão aí até dezembro. Daí, virando o ano ali, a gente já vai começar a outra estratégia. Porque eu pretendo subir no Arnold no ano que vem. Hum, show. E você? Na de maio. Você, Mr. Universe Brasil. Eu estou em offzão também. A gente começou agora. Na verdade, agora eu tô num período de recuperação ainda, né? A gente nem estipulou nada ainda a questão a respeito de quando vai iniciar o offz, né? E daí a gente inicia com a dieta, tudo certinho. Hoje eu tô sem dieta. Hoje eu só tô curtindo minhas meninas, minha esposa, minha filha. Tá metendo Big Mac. Big Mac, sorvete e tudo que tem direitos. Mesmo isso. Duda, quando eu falar pra você... Tô no offz. Acabou o tempo isso. Porque a dieta não é um problema pra mim, cara. De verdade, não sofro. Eu... Não sofro. Eu como... Porque eu já gostava de comer frango, salado e arroz. Sim, e eu pra mim também... É, normal. Gosto de pizza, gosto de pizza. Tipo... Não é um... Frango de fiato com arrozinho. Eu não sou do fast food. Eu não sou da comida tranqueira. Meu... Meu... Meu offz é... Não, mas brincadeira. Brincadeira à parte, agora a gente tá num período mesmo de Down, mas... Porque o corpo precisa disso também. Você entendeu? Dieta, 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 dieta. Todo tempo chega uma hora que, tipo assim, você come alguma coisinha fora, que nem eu tava com problema no caso do leite. Pouquinho de leite, já começa a, tipo, te afetar o estômago. Sabe? Então... Eu cheguei nessa mesma fase. Então, eu preciso, tipo, voltar a comer comida, entre aspas, normal. Pra depois a gente iniciar um off, em questão de competição, a princípio, final de maio. Do ano que vem. Então... Se eu permanecer na mesma federação que eu tô, daí a gente iria pra início de junho, que é o Paranaense da FBB. Se eu for pra NPC, eu vou estrear no Campeonato do Correia, que geralmente é final de maio. Última pergunta pra encerrar, mesmo. Uma pergunta pra pros dois. Eu vi o Renato Cariano falando que o fisiculturismo hoje só perde em termos de ganho, de fato, de ganhar o Atleta do futebol. Isso... O quanto de... Eu fiquei muito desconfiado dessa frase. O quanto disso é verdade? É porque... Está muito em alta, né? Pela cara dele, não é nada, é verdade. Está... É que, assim, ó. Está muito em alta. Ah. E... Pelo que eu acompanho, assim, que nem do futebol... A minha irmã é do futebol. Aham. Ela joga no São Paulo, está lá no Sub-17, o que a gente vê é realidade assim, ó. É. Então... E outros esportes também, aqui... É... Você falou da mãe que o futebol é de jogador normal, tá? Não estou falando do Neymar, desses caras. Estou falando de jogador comum. Mas, realmente, os salários dos fisiculturistas pró, que são os profissionais, que estão em alta, que estão em evidência, realmente, são muito altos comparado ao que a gente vê assim de salário de futebol, feminino, que eu digo, de vôlei, de basquete. Não tem essa valorização, até porque não entra tanto em evidência. O fisiculturismo, não. Então, fisiculturismo, agora, está super em evidência e envolve o quê? Por isso que está tão no auge. Envolve muita indústria de suplementação, de roupa. Então, envolve, assim, uma coisa muito grande. Uma rede muito grande. O que eu acho disso daí, de estar ganhando, é... A nata do esporte está... Está ganhando bem. Então, é real. Está ganhando bem. Eu falo assim, a gente comentou antes ali, quando a gente começou e tal. Cara, ninguém sonhava em... Sabe quem que eram os atletas patrocinados? Eu lembro bem. Samuel Vieira, da Probiótica. Eduardo Correia. Eu era o que eu tinha, que eram os caras que eram patrocinados. Hoje, você vê moleque ali, mas ele ganha como? Não é só a questão, tipo assim, da marca de suplemento que patrocina. Ele pega ali, ele começa a fazer uma consultoria aqui, outra aqui, daí outra marca de hormônio ali já dá mais um... Entra dinheiro por muitos lugares. Entendi. É um dado que eu lembro... Ele é tipo influenciador. Mas é porque a pessoa... Eu lembro muito bem. A pessoa tem um feeling empresarial. Entendi. Jogo Montenegro. Isso há uns três ou quatro anos atrás, que eu acompanhava ele. Há uns três anos atrás. Eu lembro que eles fizeram a pergunta, que a renda dele chegava a 100 mil. Ele é top 3 do Olímpia. E ele postou lá, 180 mil. Nós estamos falando disso há três anos atrás. Por acaso, vocês buscam esse nicho comercial também? Sim. Sim? Eu estou terminando a faculdade de nutrição, tanto que eu já atendo pacientes mais foco em emagrecimento. Eu tenho poucos pacientes mais focados para hipertrofia. Hipertrofia, mas justamente já entrando nesse viés de não só ser atleta e poder ter outros tipos de isso. Receita. E você também está nesse caminho. Eu quero ser atleta. Quer ganhar dinheiro. Se eu ganhar 180 pau, eu vou ficar você. Não, mas 180 pau é muita coisa já. Eu sou motorista de ônibus e com muito orgulho. Mas eu quero... Você entendeu? Se eu conseguir água a mais, cara... Nossa, eu vou ser o cara do negócio. 180 pau começa a tomar o suco que nem começa a água aqui agora. Mas para essa galera chegar nesse nível foi muito difícil. Mas eu estou falando isso aí de três anos atrás. Nós estamos falando, tipo assim, quem está no topo hoje? Os atletas top. Rafael Brandão, Ramon Dino, Eduardo Correia mesmo. Cara, é ruim a gente ficar falando de valores assim. Mas é mais que isso. É ruim não, é bom, porque deixa eu virar isso para você perguntar. Há um tempo atrás, cara... Ninguém sonhava, cara. Na nossa adolescência, quantos dos seus amigos falavam assim... Qual o seu sonho? Jogador de futebol, cara, de salário. Na geração de hoje, o que é o seu sonho? Você é youtuber por causa da grana, já não é mais. O youtuber já não vai pagar nada. E aí, agora é TikTok. Mas daqui a pouco, cara, qual o teu sonho? Você é fisiculturista, pelo menos tem uma linha mais saudável. É, vamos dizer assim, não é tão difícil hoje um atleta, tipo, me dizer, ganhar 15, 20 conto por mês. Não é difícil. Não. É isso aí, gente. Dependendo das marcas que ele tiver ali por trás dele, representando... Por isso que é tão importante... E consultoria, né? Por isso que é tão importante a pessoa ter mídia social, a pessoa ter uma boa comunicação, saber falar muito bem. Eu até estava vendo em um podcast falando sobre isso, dos atletas. Que tem alguns atletas que acabam ficando meio esquecidos de lado. Tem salários, mas não tem essa predisposição para isso que a gente está falando. dessa parte empresarial, essa parte da comunicação. Esses estão ganhando muito dinheiro. É, porque o foco das empresas mesmo, realmente, está em quem vende. Veio um monte de apoiador. Eu estou com um monte de apoiador. Eu sou nada. Você entendeu? Estamos precisando de patrocinadores e apoiadores também. Aqui, ó. Elemento puro. Estamos aí à disposição. Vamos conhecer. Eu já dei para vocês 50 reais de válvulas, sei lá, para o Fábio. Gente, finíssima. Gente, vamos encerrar aqui. Meus convidados estão esperando o Jalhão um tempinho. Meu sócio que está dirigindo hoje deve estar morrendo de fome ali. Eu não gravo o próximo antes de comer alguma coisa. Não, nem eu. Estou desmaio aqui. Mas eu como falando com eles. Não tem problema. Gente, brigadão. Dorei o papo. Eu vou fazer uma parte 2, porque assim, precisa mais essa informação. Agora eu vou ficar. Agora eu sou obcecado. Agora eu vou chamar a galera do esporte. Isso aí. Gente, brigadão. Valeu. Eu ia te chamar de Karen. É que você também é loira, né? Eu confundi. Mas pior que já falaram que a gente era irmãs lá na academia. Vocês são parecidas mesmo. Vocês são parecidas mesmo. Rodrigo, brigadão, gente. Valeu. A gente está dispensando sempre que possível. Ele parece... O Duda, ele não parece o Justin Bieber bombado? Não. Não, isso. Eu agradeço muito o espaço. Agradeço muito pela conversa, pela resenha. Foi muito legal estar aqui. E esperamos o próximo para a gente continuar, né? Ficou bastante assunto ainda. Isso aí, galera. Enfim, é... Agradecer também pelo Daniel, né? Pelo convite. Espero ter mostrado aí um pouco aí, contar a história, né? Principalmente a minha e do meu pai. Espero ter motivado vocês aí. E... Foi uma forma de homenagear. Homenagear ele também. Não, muito legal, cara. E parabéns para as suas... Em vida, né? Eu errei. Não é o Justin Bieber. É o Justin Timberlake. Isso. Parabéns para a minha neném também. Dois aninhos. Vê se ele não parece o Justin Timberlake bombado. E tem a carinha do Justin Timberlake. Cara, pior que eu só consigo... Só consegue ver na minha mente a imagem do Eminem, não sei por qual... Uma razão... Eminem? Não, quando você fala em Justin Timberlake, na minha cabeça... Lá vem o Eminem. Eu não consigo lembrar quem é Justin Timberlake. Porra, cara. Não, eu sei que é famoso pra caralho, mas sabe quando você não consegue lembrar da cara da pessoa? Gente, se eu tiver... Dá um Google aí pra ver se você lembra. Vê se parece que comenta aí. Gente, brigadão. Até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe. O papo merecia mais tempo. Mas como eu estou fazendo gravado, já estão outros convidados aqui nos esperando. E a gente tem que seguir aqui essa diária de gravação. Eu já falei pra compartilhar? Vou falar de novo. Dá o like e manda naquele grupo do WhatsApp da tua família pra mudar tua vida a partir de já. Até o próximo. Fui!